Me conta mais, quero te ver desenhar Eu só quero pai, juro não te atrapalhar Eu sei que o tempo passa, mas isso não é ruim O mesmo tempo que afasta, te trouxe até mim Minha é complicado, eu só penso nisso Eu não posso se negar, eu piro no seu sorriso Ansioso pra te ver, drenando felicidade Essa sua autenticidade me invade Amo quando você sorri, seu olho brilha demais Amo você aqui, isso tudo me traz paz Eu canto o que vejo, eu amo seu cabelo Não precisa me contar, você sabe que eu percebo Grandes histórias, pequenas memórias Geram respostas, perguntas retóricas Pra te contar como foi meu dia Eu nem sei se você me ouviria Meu amor nada dura pra sempre Sempre que estou contigo, você me surpreende Meu amor naanta Eu sou eu incrível Você me updated Eu meいました Eu sou eu maior Eu souнее